Estou te chamando aqui na frente. Para, Miguel. Besteira. Jim, mãe. Estou filmando aí, besteira, essa cara. Não tem pra mim, não. Aí, dentro aqui na frente, onde eu estou, o Gênesis está chamando. Aí, meu mulher foi, ó. Olha os tupichos de algodão no ouvido também. 40 anos que escorre uma coisa de dentro, no ouvido. Foi revelado hoje na noite. Como ele disse que quis? Aí, Cristina. Ele disse que está faltando quem ouve lá, está faltando baterista, está faltando quem toque no teclado. Porque ele disse que não vai lutar com o professor. Entendeu? Ele tem que mandar os verdadeiros adoradores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.